A cara... Aquela hora que eu cumpri a cara... Deixa eu pegar! Eu deixei a outra... Que nem meu controle, pô! Será que você tava nela? Pronto! 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 Vamos meter bala! Vamos meter bala, hein! Aquela do AK, velho! Mas a AK é melhor! Eu sei que era melhor, mas era melhor ter trocado a pistola, pô! É verdade! Não, rouba a pistola! Pronto! Não, rouba a pistola! Não, rouba ela, rouba ela! Sinto comigo, pô! O touro viril! Deixa eu botar as minhas aqui! Não foi, Charlles! Véi! Não foi, não, velho! Nem foi, mas foi! Ele gostou da Leixar! Se ainda não é suficiente para enfrentar os teus gastos! Sai nem? Nem com o Gui! Ah, não, velho! Liguei, hein! Como é, Charlles? Por que você só tem que ir ao não ser esse povo? Hã? Não, velho! O que é que é que é que é que é que é quem é? Fournier! Um grande rolau! Uma árvore muito crescita! Tá fechando a porta desse lugar aqui, hein!? Vem embora, hein! No meu pessoal cara! Não, ah! Que resto se declara ao seu filho! E aí 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 A CIDADE NO BRASIL 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 theatre para feeling grande A CIDADE NO BRASIL A exile Ajas A reformula Não faz sentido eles terem um pedido. Não faz sentido eles terem um pedido. Espera aí, ok? Passa a negada ali. Vai pro céu! Bora vazar? Vou pegar a perna. Todo mundo jogou? Eu peguei todo mundo. Eu peguei um só. Você opou? Você opou? Você opou? Quem vai sair eu peguei minhas dúvidas aqui. Então vamos lá. Vamos lá pra onde? Tem dinheiro? Vamos lá pra fora e... Não, não. Vamos ficar mais uma rodada aqui dentro. Mais um ou dois. Tem que comprar dinheiro. Compar o restante de nossas armas. E aí depois a gente me arma. Eu só tenho a senha. Eu esqueci minha pistolinha. Eu peguei lá e não me lembro. Mas é, mas eu tenho uma pistola. Vai lá. A pistolinha é a mesma. Esse pau está aqui. Abre a... Eu vou lá com você. Eu vou com você que eu estou com a arma confada. Aí você vai lá, vê e volta. Aí depois nós vamos lá e pega também. Tem quantos são desenhos ainda na faixa? Tem, tem pouco. Então vamos lá. Vejando. E vem aqui? Vamos lá. Já acaba de ficar aqui. Vou ver. Vou. Vamos lá. Pois vem. Vai. 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 Tem 625 balas na minha caixa. Calma que acho que o zumbi tá cagando. Deixa o desmovilho, não mata. Acabou o zumbi, não mata. Vamos aqui comigo, deixa ele comigo. Tô no farm, hein? Vamos matar mais não? Não, mata não. Não vai mudar de forma. Vamos ver se eu caço uma arma aqui. Aqui você mata, esse eu vou ter que comprar. Preciso de grava, velho. Cosma precisa da cadência da arma. Essa arma aí, essa aqui, ó. Sai daí, sai daí. Eu vou praia, velho. Eu vou praia, velho. Eu quero macaco. Eu quero macaco, tudo com macaco. Eu quero macaco. Eu uso um zumbi aqui, posso... Desvia, desvia dele. Não, ele tá lá fora, velho. Mãe, como é que não fazer? Tem que... Tchau, tchau, tchau.